Olá, meus amigos, minhas amigas da Advocacia, Rodrigo Fusiger aqui. O doutor Mário de Oliveira Filho pediu que eu comentasse uma celeuma que, a rigor, não tem nem razão de ser a respeito de uma potencial, uma suposta responsabilidade criminal da advogada, da doutora Thelma, em virtude do áudio que vocês provavelmente já conhecem, foi objeto de um post de grande repercussão aqui no Papo de Criminalista, e alguns aventaram a hipótese de que ela teria incorrido no artigo décimo da Lei 9.296 de 96, a Lei de Interceptações. E é de uma clareza solar que a conduta é absolutamente atípica. E aqui não é nem necessário fazer uma digressão relacionada à ideia de ausência de elemento subjetivo, ou ainda da adoção da prova ilícita em salvaguarda da ampla defesa, como sobejam jurisprudências nesse sentido, ou ainda em um raciocínio um pouco mais refinado, uma interpretação analógica da ideia de serendipidade, nada disso é necessário. A solução aqui é absolutamente objetiva no sentido de que o CPC, lá no artigo 367, parágrafo 6º, permite a gravação da audiência independentemente de anuência, e claro, esse conteúdo do CPC, ele dialoga com o CPP, até porque o nosso Código de Processo Penal permite analogia, isso está previsto lá no artigo 3º, como uma forma de suplementação do conteúdo da nossa processualística penal. Portanto, não há que se falar em tipicidade da conduta, até porque a celeuma estaria em torno de uma ideia de suspensão da audiência no momento em que ele estaria exercitando o direito de entrevista, o direito dela e do seu cliente. Veja, me parece que a entrevista faz parte da dinâmica da audiência, e aí dentro de uma hemenêutica teleológica do 185, parágrafo 5º do CPP, ou do nosso Estatuto da Advocacia, lá no artigo 7º, inciso 3, isso parece inequívoco. Portanto, a conduta é absolutamente atípica e me causa espécie ver que o centro gravitacional do debate tem pendido ao que diz respeito da responsabilidade da advogada, sendo certo que o conteúdo estarrecedor da conversa deveria ser o sene de todo o debate. Até por uma questão de colocar na mesa, de fato, a situação de paridade de armas, da ausência de hierarquia entre a Advocacia, Ministério Público e Magistratura, até porque, infelizmente, não é um caso isolado, e aí essa visibilidade é muito importante, inclusive para salvaguardar a Advocacia, mas também os milhares de promotores e juízes que desempenham com excelência o seu mistério. Portanto, é muito importante, sim, dar visibilidade a isso, e qualquer interpretação no sentido contrário não pode ser crivo, não pode ser admissível sob pena de tolher outros advogados que passem pela mesma situação que é, tal qual eu disse, estarrecedora. Portanto, parabéns aí pela coragem da doutora Therma, pelo doutor Mário de Oliveira Filho colocar isso em evidência, e aí vale a pena, inclusive, evocar o Lincoln, que era advogado, que falou que frequentemente é necessário mais coragem para ousar fazer o certo do que temer fazer errado. Portanto, sigamos fortes, lúcidos e corajosos. Um grande abraço!